Olá meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? Caminhando lindamente com São Bento, né? Hoje oitavo dia da nossa caminhada, desses 30 dias, caminhando para fazer esse caminho de santidade, caminho de graça, caminho de bênçãos. É tão lindo ver os santos como eles recebiam as consolações divinas, né? A graça de Deus. Nós também somos chamados a recebermos a graça de Deus, o consolo, o carinho desse Deus amoroso, misericordioso. Abençoa o teu oitavo dia hoje, o nosso oitavo dia. Vamos abençoar nossos pedidos, nosso dia, a nossa casa, nossa família, nosso trabalho, a nossa vocação. Abençoa a situação que você está vivendo hoje em dia. Não é fácil passar pelas tempestades, né? Mas é diferente passar a tempestade sozinho e com Deus. Com Deus você tenha certeza que aquilo tem um tempo e vai passar e Deus vai colocar um limite a essa tempestade. Sozinho você não sabe nem o que fazer. O desespero toma conta, o medo. E aí é que nós caímos, nos decepcionamos, nos afastamos, nos afastamos de tudo e de todos, né? Da de Deus. Vamos abençoar? Faz assim comigo. Pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Santo. Amém. Pedindo agora a presença linda, maravilhosa de nossa mãezinha. Convida ela, aquela que esmaga a cabeça de Satanás. Ô Augusta Rainha dos Céus, Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás. Nós o suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas para que sob vossas ordens e por vosso poder, pesigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Repete comigo assim. Quem como Deus? Diz para os teus problemas quem como Deus? Ninguém como Deus. Ó São Miguel, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e terna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe de Deus, enviai vossos santos anjos para defender-nos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Que os anjos digam amém. Pedindo a proteção poderosíssima de São Miguel Arcanjo agora. Repete comigo assim. Meu querido São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordem-lhe Deus instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Glorioso Patriarca São Bento, rogai por nós e pela nossa família. Clama agora o Espírito Santo, nesse momento de oração, de libertação, de cura. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vinde Espírito Santo, tocar os nossos corações, vinde libertar. Olha para os teus pedidos, olha para o teu dia, olha para o dia de ontem, olha para o dia de hoje. Deus pode fazer tudo quando a gente deixa Ele fazer. Então, deixa o Espírito Santo hoje dar forma ao caos que está a tua vida, ao caos dos teus sentimentos, dos nossos sentimentos. Muitas vezes nós estamos vivendo um caos emocional, um caos na vida pessoal, um caos terrível, na vida espiritual também, afastamento, depressão, vazio. Estamos, olha, não queremos nem ver, nada nem ninguém. E só Deus pode curar, só Deus pode derramar esse amor sobrenatural e dar forma à nossa alma, à verdadeira imagem e semelhança. Agora você vai pegar a tua cruz e nós vamos ordenar para que todos os demônios se afastem da nossa vida, com essa autoridade espiritual. Pega a tua cruz, nós estamos aqui na presença de Maria Santíssima de São Miguel e do Patriarca São Bento. E em nome de Jesus, repete comigo, pelo poder do sangue de Jesus, da chaga de Jesus. Nós expulsamos a Satanás e a todos os espíritos malignos pela oração de São Bento. A cruz sagrada seja a nossa luz, a luz da nossa família, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, da minha casa, da minha vida, da minha família. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome de Jesus, amém. Oração, na novena dos 30 dias que nós estamos fazendo, essa novena estendida para 30 dias, né, de São Bento. Vamos rezar, colocando as nossas intenções diante do altar de Deus. Ninguém é tão pobre que não possa botar um papelzinho ali e fazer um altarzinho. Faz um altarzinho e coloca ali os teus pedidos. É uma oferenda a Deus. Gente, nós só temos para oferecer a Deus nossos pecados, nossas dores, nossas dificuldades, nossos sofrimentos. Entrega tudo o que você tem. Entrega para Deus. E diz assim, Oh, glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados. Fazer que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos o auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Que na minha família, pede agora, reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se agora todas as desgraças, doenças, fracassos, tanto corporais como espirituais e emocionais. Especialmente o pecado. Alcançai do Senhor Jesus a graça que vos suplicamos nesses 30 dias. Obtende-nos, finalmente, que ao terminar a nossa vida neste vale de lágrimas, Possamos louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, oh glorioso patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Levanta tuas mãos para o céu. E num ato de humildade diz, Pai querido, Pai de amor, Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, de todo o mal. Amém. Olha para Maria, tua mãe, nossa mãezinha, e diz para ela, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Beita suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era num princípio, agora e sempre. Amém. Pede assim, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Meu anjo da guarda, Roguem por nós agora. Glorioso patriarca São Bento, Rogai por mim, pelas minhas intenções, Pelos meus pedidos, pela minha família. E agora você vai impor a mão, De novo levantar a tua mão, Sobre a tua casa, E você vai dizer, Senhor Jesus, Levanta-te agora, Nesse oitavo dia. Destrói todas as forças demoníacas, Que foram herdadas, Esses demônios que nos perseguem, Perseguem a mim e a minha família, Seja de origem paterna ou materna, Eu quero cancelar agora em teu nome, Senhor. Expulsar, Quebrar todo o pacto maligno, Toda a feitiçaria, Tudo aquilo que foi feito, Invocação dos mortos, Tudo que contaminou a minha casa, A minha família, A minha vida. Senhor, eu não faço parte das obras das trevas, Eu pertenço a ti, A minha família, A minha casa pertence a ti. Pela intercessão poderosa, De São Bento, Pela poderosa intercessão, E a ação poderosa também, De São Miguel Arcanjo, De Maria Santíssima, Nossa Mãe, Eu expulso, Amarro aos pés da tua cruz, E proíbo a esses demônios, Em teu nome, Senhor Jesus, De voltarem a me atacar, A mim, A minha família, A prejudicarem a nossa família, A obstruírem a tua graça, Bloquearem a tua graça, Tu podes tudo, Senhor, Vem libertar, Senhor, Vem afastar todo esse mal, Quebrar toda a ação maléfica, Vem poderosamente, Senhor Jesus, Lava-nos com teu sangue, Sangue precioso, Pensa na fave sua, Que está precisando, Deus está me dando aqui várias pessoas, Que precisam de libertação, Que precisam de uma ação poderosa, Que Deus liberte das drogas, Dos vícios, Das promiscuidades, Impurezas, Que Deus liberte a depressão, As ações dos demônios, Que nos adoecem, Que trazem doenças físicas, Em nome de Jesus, Que sejam libertas, Todas essas pessoas, Que estão oprimidas, Doentes, Enfraquecidas, Pelas ações dos demônios, Dos espíritos malignos, Repete comigo assim, Quem como Deus, Repete de novo, Quem como Deus, Quem como Deus, Ninguém como Deus, Em nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo, Amém, Oração conclusiva, Ó Deus que fizestes, O Abade São Bento, O mestre da escola, Do vosso serviço, Concedi, Que não troquemos, Nada, Nada, Nenhuma consolação, Desse mundo, Por vosso amor, Mas que ao contrário, Nós corramos, Com o coração aberto, Dilatado, No caminho, Dos vossos mandamentos, Por nosso Senhor, Jesus Cristo, Na unidade, Do Espírito Santo, Amém, Quando a gente faz, Uma libertação dessas, A gente precisa, Fechar as portas, As janelas, As aberturas, Que foram dadas, E para isso, Precisamos nos consagrar, Vamos consagrar, Nossa família, Nossas preocupações, Nossos pedidos, Consagrar, Nosso passado, Consagrar, Tudo que temos, E somos, Ao coração, Imaculado, De Maria, Porque o coração, De Maria, Triunfará, É ordem, Dada por Deus, A vitória, Vem do Senhor, Através do coração, Imaculado, De Maria, Repete assim, Comigo, Ó minha Senhora, Ó minha Mãe, Eu me ofereço, Inteiramente, A voz, E em prova, Da minha devoção, Para convosco, Os consagro, Neste dia, E para sempre, Os meus olhos, Os meus ouvidos, A minha boca, O meu coração, Inteiramente, Todo o meu ser, Inteiramente, Toda a minha família, E porque assim, Somos vossos, Ó boa, E incomparável Mãe, Guardai-nos, Defendei-nos, Como coisa, E propriedade vossa, Como filhos, Muito amados, Amém, Vem Espírito Santo, De Deus, Vem nos dando, Autoridade, Vem ungindo, Nossas mãos, Vem ungindo, Nossa oração, Para que sejam, Quebradas, E afastadas, Todas as ações, Maléficas, Que foram feitas, Pelos nossos antepassados, Por nós, E por aqueles, Que nos desejam mal, Que caiam por terra agora, Imponha a mão, Sobre tua foto, Ou a foto da tua família, Ou sobre tua família, Sobre o ar, Levanta teus braços, E nesse gesto, De autoridade, Pede assim comigo, Pela poderosíssima, Intercessão, De Maria Santíssima, Que esmarga a cabeça, De Satanás, Pela poderosíssima, Intercessão, De São José, São José, Dormindo, Pela sua fé, Pelos seus méritos, Pela poderosa, Intercessão, De São Bento, Nosso patriarca, São Bento, Nosso pai espiritual, São Padre Pio, São Charbel, Tantos, E tantos, Santos, Senhor Jesus, Pelos arcanjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Nosso anjo da guarda, Nós pedimos a tua bênção, Essa bênção de cura e libertação, Essa bênção para expulsar todos esses demônios, Essas ações do maligno, Fechar essas brechas e essas portas que foram abertas para o mal, Em teu nome, Senhor, nós impomos nossas mãos, E abençoamos agora, Tudo o que temos e tudo o que somos, Que você seja abençoado, Você que esteja fazendo esses 30 dias, Em nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo, Amém, Que Deus abençoe nossos colaboradores, Amigos, Intercessores, Divulgadores, Aqueles que evangelizam, Divulgando essas gravações, Que Deus abençoe toda a tua vida, Teu caminhar, Tua família, Os servos do Vinde Verde, As suas famílias, Que Deus nos abençoe poderosamente, Em nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo, Amém, Não tem como não ser grato a Deus, Agradecer a Deus é um ato de libertação profunda, E as pessoas não sabem disso, Hoje vamos continuar nossa meditação, Que o tempo é curto, Sobre os passos da cura, Tem um terceiro passo, Que eu uso muito no quadrante, Que é o perdão, O perdão, As pessoas, Elas confundem muito, Elas acham que o perdão, É, Claro que não todo mundo, Lógico, Mas acham que o perdão, É uma coisa banal, Uma coisa, Ah, Tá bom, Vou perdoar, Mas não é isso, O perdão, É a chave, Grava isso, O perdão é a chave, Para a tua cura, Para a tua libertação, Para a libertação da tua família, Para a libertação de quem tem filhos, Dos seus filhos, Mas como assim Arthur, Por que que é tão importante, Botar no quadrante, Só uma coluna, Para o perdão, Eu poderia ter colocado, Nas feridas emocionais, No segundo passo, Nós fazemos um inventário, Nas nossas feridas emocionais, Mas por que que tem que separar, O perdão, Porque o perdão, Gente, É a coisa tão importante, Para Deus, E para nós, Deus sabe que, Sem o perdão, Eu adoeço, Porque a amargura, O veneno, Que o perdão destila, A falta de perdão destila, É mortal, Se eu não perdoar, Viver com amarguras, Na minha vida, Eu vou ter um acúmulo, De doenças emocionais, Corporais, Físicas, Vou sentir dores terríveis, E também, Esse veneno, E essa amargura, Vai gerar em mim, Um purgatório, Longo, Eu vou passar muito tempo, No purgatório, Porque, No céu não entra, Amargura, No céu não entra, Esse veneno, O desamor não entra, Porque o ódio, Ele gera o desamor, O ódio, A falta de perdão, Vai gerando, Ódios, Contendas, Brigas, Vinganças, Amarguras, Como eu falei, Doenças, E também gera o desamor, E Deus é o que? Deus é, Amor, Jesus perdoa na cruz, A todos que o crucificaram, Você não quer perdoar, Uma pessoa que te roubou, Uma xícara, Uma pessoa que lá, Te enganou na tua herança, O teu irmão, De família, O sangue do teu próprio sangue, Por brigas bobas, Mesquinharias, Nós brigamos por tudo, Casais, Famílias, Que deveriam estar unidas, Se separam, Brigam, Se odeiam, Acham que o sentimento padrão, É o ódio, Ou a contenda, Ou a divisão, E não é, Se eu grava isso, Se você não fizer, Anotar, As pessoas que você precisa perdoar, Ali nós anotamos, Alguns itens, É muito importante você saber isso, Você precisa trazer primeiro a luz, O que você precisa perdoar, Nós temos, Ascendentes, Vão falar assim, Pai e mãe diretamente, Tios, Tias, Irmãos, Ascendente não é irmão, Mas tios, Tias, Avós, E por aí vai, Todos os ascendentes, Você tem que perdoar, Depois, Irmãos, Casais, Namorados, Ex-namorados, Ex-maridos, Ex-mulheres, Você abota, Todas as pessoas, Que são íntimas, Ligadas a você, Melhores amigas, Melhores amigos, Te traíram, Te enganaram, Sócios, Sócias, Temos tantas feridas, Então você vai anotar, Essas pessoas, Você vai identificar, Pessoas que foram passando, O longo da tua vida, E deixando marcas, Marcas profundas, Não é fácil, E todo mundo, Por mais santinho, Ou menos santinho, Todo mundo tem mágoas, Todo mundo tem feridas, Todo mundo tem ressalvas, Aquele outro, Você nunca fez nada para você, Mas você já odeia aquela pessoa, Porque ela está brilhando mais do que você, Porque ela parece mais do que você, Porque talvez ela esteja vivendo uma vida, Que você não esteja vivendo, Tem as invejas, Que nos fazem odiar, Inveja do outro, Do sucesso do outro, Do dinheiro do outro, Do casamento do outro, Do trabalho do outro, Do cargo do outro, Não sei, Olha, Temos tantas coisas, Que nos levam a gente a anotar isso, A pessoa pode não ter feito nada, Contra você, Você precisa dar o teu perdão, Olha como é impressionante, Porque a inveja já é uma, É um tipo de ódio, É horrível, Outra coisa você vai anotar ali, O perdão a você mesma, A você mesmo, Se você não se perdoar de Jesus, Você não vai conseguir perdoar, Ou amar o outro, Quem diria amar a Deus? Eu não quero só perdoar, E amar, O meu próximo, Eu também preciso me aproximar de Deus, E aí entra uma terceira pessoa, Você também tem que perdoar a Deus, Muitas pessoas tem ódio de Deus, Raiva de Deus, Não é ódio, Elas gostam de Deus, Mas elas tem raiva, Porque elas acham que Deus tinha poder, De salvar uma pessoa que elas amavam, E não salvou, Porque Deus podia ter impedido aquele acidente, Porque Deus podia ter impedido essa doença, Ou curado essa doença, Tem muitas coisas que nós não entendemos, E vamos morrer sem entender, Por isso precisamos até perdoar, Não é que Deus precise do nosso perdão, Mas nós precisamos dar esse perdão, Porque nós é que estamos com ódio, Com raiva, Decepcionados com Deus, Tristes com Deus, Porque tem na vida, Os mistérios, E se a gente não entender, Que a vida é cheia de mistérios, E que nós não temos, Nem o direito, Nem a capacidade de entender, Nós vamos nos magoarmos, Nós vamos, Viver infelizes, Tristes, Porque tem milhares de casos, E coisas, Que são desconhecidos, A nós, E que só Deus sabe, Deus sabe o tempo de cada um, Deus sabe o porquês, Deus sabe tudo, Deus é onisciente, Então, Nesse campo do perdão, Você tem que trabalhar, Os três graus de perdão, Que graus são esses? Você vai trabalhar, Primeiro, Você vai, Parar de desejar mal, Para a pessoa, Já é um grau de perdão, Eu não desejo mal, Para aquela criatura, Não quero estar perto, Daquela pessoa, Eu quero, Longe de mim, Você ignora a pessoa, Deixa ela viver a vida dela, E você já não guarda mais, Aquele sentimento de vingança, Esse é um grau de perdão, Você já está começando, A perdoar, Já é um começo, Muito bom, E maravilhoso, É um esforço que você faz, De não querer saber da pessoa, De você já não, Sabe, Não, Não desejar o mal, Vingança, Essas coisas, Já é um grau de perdão, Só que tem um segundo grau, É quando além de você, Não desejar vingança, Nem mal, Você começa a orar, Por essa pessoa, Na tua oração, Você pede por essa pessoa, Aí é um grau, Intenso de perdão, Você já está perdoando, Aí o que acontece, Você já está caminhando, Para aquilo que Deus quer, Que é o último grau de perdão, Se fosse falar assim, É o amar o seu inimigo, Porque amar, Gente, Não é fácil, Nós nem amamos, As pessoas estão dentro da nossa casa, Com perfeição, Imagina o teu inimigo, Como é que eu posso amar, Alguém que me faz mal, Como é que eu posso amar, Alguém que me rejeita, Alguém que me fere, Então, Esse último grau, Já digo, É para os santos, A gente vai caminhando para isso, Mas, A gente está, No caminho, Né? Qual é a vantagem de tudo isso, Qual é o esforço, Que você faz nisso tudo, Aliás, Uma pergunta que vocês vão me fazer, Arthur, Mas, Para perdoar, Preciso conviver com a pessoa, Eu falo assim, Claro que não, O perdoar, Não é conviver com a pessoa, Porque você é humano, Deus sabe que nós somos humanos, Se você conviver com a pessoa, Você vai ter atrito todo dia, E vai voltar, Todo aquele sentimento ruim, A tua ferida está sendo aberta, Quase todo dia, E aí não acontece a cura, É tão bom o afastamento, Porque você vai, Respirando, Deixando essa ferida, Ser curada, Cicatrizar, É tão bom as vezes, O afastamento, Sabe? Porque, Isso vai te dando forças, Coragem, Ânimo, Para você perdoar, Perdão não é fácil não, Gente, Por que isso tudo, Estou falando isso tudo, Porque sem o perdão, Não tem cura, Eu rezo por pessoas, Que tem câncer, Absurdos, Tudo originado, Na falta de perdão, E tem pessoas, Que tem câncer, Hereditário, Porque os pais, Não perdoavam, Porque os pais, Carregavam ódio, Uma amargura, Isso passa, Para as crianças, Para os filhos, Na gestação, Gente, No cordão umbilical, Passa tudo, Como herança, Passa tudo, Heranças espirituais, Heranças emocionais, Heranças físicas, Doenças físicas, Doenças emocionais, Doenças espirituais, É que a gente, Não enxerga isso, A gente não entende isso, Mas é terrível, As pessoas, Olha, Se eu digo, Há 30 anos, Estou na linha de frente, Da oração de cura interior, Estou vendo, Como é que acontece, E a gente vai percebendo, Que é uma estatística, Terrível, Eu digo para vocês, Sem medo de errar, 100% das pessoas, 100%, Todas que eu rezei até hoje, Todas que tinham câncer, Tinham, Tem uma amargura por trás, Familiar, Ou de herança, Ou delas próprias, Todas trazem em si, Eu encontrei pessoas alegres, Cheias de vida, Que tiveram câncer, Hereditários, Não por culpa delas, Mas por heranças, Vocês entenderam? E herança se origina de onde? Porque essa amargura, É um pecado, É o pecado, É a tristeza, É a falta de perdão, Olha como é poderoso, Quando você perdoa, Você liberta, Toda amargura, Você não dá chance, Para satanás trabalhar em você, Para esses demônios, Terem abertura na tua vida, Terem poder sobre você, Então infelizmente, Quem não perdoa, Estão dando abertura, Brechas, Abrindo portas, Para o mal entrar, E destruir mesmo, Está destruindo mesmo, Você, Tua família, Teus caminhos, Olha, É questão de tempo só, Talvez agora, Você não esteja vendo isso, Mas lá para frente, Infelizmente, Nós colhemos as consequências, Dessa falta de perdão, Todo mundo colhe, Essa consequência, Esse fruto, Infelizmente, Ele, Vem, O fruto da falta de perdão, É um câncer terrível, Uma doença terrível, Ou uma depressão terrível, Ou uma amargura, É que a gente não está enxergando, No inventário das filhas emocionais, Você vai ver isso, De onde vem as raízes, Que te amarguraram, Que te entristecem, Que te deformam, Aí você vai entender, Que vem de separações, Olha, Filhos de pais separados, Quando a separação, É por briga, Por traição, Por enganação, Quando não é amorosa, Quando não é amigável, Você tem grandes consequências, Nessas crianças, Nas crianças que virão, Elas trarão, Em si, Uma grande sequela, E precisa de oração, De amorização, De perdão, Para poder perdoar, Olha esse ódio, Eu vejo pais separados, Que se odeiam, E vocês acham, Que isso não está sendo herdado, Para os filhos, Isso tudo está respingando, Para os teus filhos, É a pior coisa, Que existe, Casais que se odeiam, E isso vai sendo, Derramado sobre, A consequência disso, Se derrama sobre os filhos, Porque os filhos, Todos nós temos sensibilidade, E sentimos, Na carne, Na pele, Nas emoções, A separação, Quando ela é por briga, Por traição, A criança também se sente traída, Se sente enganada, Se sente sozinha, Se sente órfão, Se sente, Sabe, Não é fácil, Nós temos, Que ter um olhar, Muito profundo, Sobre, Essas feridas, Que nos levam, Ao ódio, A amargura, Que se resume, Numa palavra, Falta de perdão, Eu espero, Eu espero, Que você, Dê muita atenção, A tudo isso, Que eu estou falando, Porque, Se você soubesse, O milagre que acontece, Quando você consegue, Libertar o perdão, Quando você consegue, Dar abertura, Para o Espírito Santo, Te perdoar, E você conseguir, Perdoar, Quem não perdoa, O outro, Não se perdoa, Acaba também, Não recebendo, O perdão de Deus, É só você, Rezar o Pai Nosso, Você vai entender isso, Perdoai-nos, As nossas ofensas, Vou repetir o Pai Nosso, Assim, Igual, Como, Eu, Perdoa, Quem me ofendeu, Pai Nosso, Estou repetindo, As palavras de Jesus, Vê se não está lá, Em Mateus, Perdoai, Os nossos pecados, Assim, Como, Nós, Perdoamos, A quem nos tem, Ofendido, Que Deus, Te abençoe, Que Deus te dê forças, Que Deus te dê tanto amor, Para você entender isso, Com a tua alma, Com o teu coração, E que você tenha a graça, Do perdão, Em todas as áreas da tua vida, Em nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo, Amém.